Bem-vindo a todos. Este é o primeiro programa do Clima na Real, Rumo à Glésia. Basicamente, nós teremos convidados com conhecimento extraordinário sobre os quatro temas que selecionamos e perguntas dos líderes climáticos. Em cada programa estarão recolhendo as demais, as principais perguntas. Hoje, o programa é sobre o ambiente geopolítico, o background por detrás da conferência Clássico. E o nosso convidado é o professor Eduardo Viola, da Universidade de Brasília, do Instituto Estratégico da Universidade de São Paulo, talvez nosso principal, com uma quantidade de trabalhos publicados de excelência enorme. Não poderíamos... E, além de amigo, mestre, um intelectual orgânico. O Instituto Estratégico não é produção orgânica sem agrotóxico, não é tóxico, não. É que ele, como nós, líderes climáticos, é um líder climático, além dessa produção de excelência, sempre esteve, nas últimas décadas, desengajadas nas causas principais da transformação do Brasil, e não só do Brasil, nas questões do clima, nacionais, mas também da desigualdade e das liberdades públicas e fundamentais. É uma honra para nós receber o professor Eduardo Viola. Estarão fazendo perguntas a ele, a líder climática Paola Bernardi, ganhadora do prêmio Alfredo Cirquiz, na sua primeira edição, arquiteta, urbanista, pós-graduada em planejamento urbano e regional, e também uma ativista. Ela empreende a Carabinhola, um projeto de escola onde se combina aprendizagem criativa, colaborativa, e contextualizada na Agenda 2030. E, após a fala do professor Eduardo Viola, ela e o nosso líder climático, Pedro Montes, farão as perguntas. Professor, a palavra está aqui, senhor. Ok. Muito obrigado, Sérgio. É um grande prazer para mim estar aqui com vocês, com todas as coisas que sejam do climate reality, é fundamental, digamos, para nós no Brasil, e no mundo, o programa é mundial, né? Então, as coisas fundamentais que eu quero colocar rapidamente. primeiro, quem são os atores decisivos na Conferência de Glasgow? E, não só especificamente sobre a Conferência de Glasgow, mas sobre a dinâmica da transição para uma economia de baixo carbono, mitigação da mudança climática. Os atores decisivos são Estados Unidos, China, a União Europeia, Índia, e o Reino Unido, especificamente por ser a Conferência, por esta Conferência de Realizar em Reino Unido. A segunda linha são os atores muito importantes. São Japão, Coreia do Sul, Rússia, Brasil, Indonésia, Arábia Saudita, Canadá, Austrália, África do Sul, e México. A principal questão sempre da transição para uma economia de baixo carbono é a transição para a energia de baixo carbono, a energia limpa. E, em esse processo, nós temos sociedades que tendem a ser ganhadoras em essa transição, porque já estão bem, por alguma razão, estão mais avançadas, mesmo que não tenha sido especificamente pela questão climática, como vai ser o caso do Brasil. E sociedades, economias que, no curto prazo, vão ser perdedoras, e, por isso, os interesses pro-estatucu, interesses conservadores, são muito poderosos em essa sociedade. Então, lembrem sempre que a energia é necessária, porque, porque, se a energia for de baixo carbono, isso irradia para transporte, processos industriais, até para agricultura. Então, isso, isso, é um fator, assim, que permeia tudo, né? Então, os ganhadores com a transição energética, na minha visão, são a União Europeia, que já está avançada, e que tem muitos países que tem matrizes energéticas mais descarbonizadas, tá? O Reino Unido, claramente, muito mais avançado em descarbonização que a média da União Europeia. Japão, que tem uma eficiência energética altíssima, tá? E que, eh, tem toda uma capacidade tecnológica muito alta, embora, na última década, eh, por causa da desativação das entradas nucleares depois do acidente de Fukushima, teve que, entrou mais em usinas termoelétricas, mesmo que são de mais avançada tecnologia e demais. Os neutros contra as transições energéticas são Coreia do Sul, Canadá, Estados Unidos e China. Isto é, podemos dizer que são sociedades e economias na qual há ganhadores no curto e longo prazo e há também perdedores no curto prazo, mas eles não são dominantes, tá? e, eh, os perdedores com a transição energética são Rússia, Índia, Árabia Saudita, Austrália, África do Sul, México e Indonésia. Por quê? Porque tem um PIB muito intensivo em carbono, tem uma energia em particular, eh, mente muito intensiva em carbono, alguns são exportadores de combustível e fósseis, né? Bom, qual é o, quais são os obstáculos em esta conferência e em geral para a cooperação internacional? O principal obstáculo é o conflito Estados Unidos-Chino, tá? É um conflito profundo, sistêmico, tá certo? Entre, digamos, que tem uma dimensão geopolítica, uma dimensão de alta tecnologia, mas uma dimensão de sistemas contrapostos, autocrácias e democrácias, tá certo? E, então, o ponto é quanto esse conflito, né? Vai pensar sobre o outro lado, que é por razões estruturais e percepção das elites, as duas sociedades precisam muito de cooperar para mitigar a mudança climática, são decisivos, tá certo? Mas quanto vão chegar a cooperar e quanta cooperação pode ser minada pelo conflito, isso é uma pergunta fundamental que tem que estar nos horizontes, mais próximos, de curto e de médio prazo, tá? E a outra, a outra questão mais geral é esse conflito entre entre democracia e autocracia, que não é já apenas Estados Unidos-China, senão que agrupa diversos países, tanto as democracias quanto as autocracias, tá? Bom, uma outra questão que acho importante, muito direta para a conferência, é a seguinte, nós temos neste momento uma drástica queda da aprovação de Biden doméstica nos Estados Unidos e também a credibilidade internacional dos Estados Unidos. Isto não era, vamos dizer, esperado, ao menos por muitas pessoas, para mim não é muito inesperado o que aconteceu, digamos, eu sempre fui contra da retirada, acho que com uma presença um pouco maior de 10 mil tropas, Afganistão poderia se ter mantido funcionando, digamos, e de algum modo significava salvar uma democracia precária como ela é, digamos, ou seja, Afganistão, mas comparado com o que vem agora em uma mudança radical. Então, nós temos isso, a credibilidade dos Estados Unidos minada, porque, vamos dizer, primeiro, já era claro, digamos, que Estados Unidos ia se retirar, mas o mundo que foi feito retirada, gerou, digamos, sem consulta, por exemplo, os países, vários membros da OTAN, uns 10 países, mandaram tropas durante vários anos a Afganistão, e eles não foram consultados, digamos, uma hora foi tomada a decisão assim por baixo, digamos, então, essas questões afetarão ou não e em que grau a tentativa dos Estados Unidos de liderar em Glasgow, de liderar seria coliderar, porque, de todas maneras, o líder é a União Europeia, Reino Unido, mas ele podia convergir, e ele, essa proposta de Biden, inclusive, porque define como central para o interesse nacional americano, tá, mas, essa é uma pergunta aberta diretamente para a conferência que não teria, eu não teria feito duas semanas atrás. Bom, quais são as questões decisivas da agenda, na minha visão, tá certo, que tem a ver com o sucesso do processo de carbonização, a seriedade do impacto da conferência sobre o sistema internacional, que é um negócio a ver, você tem um entusiasmo, mas a realidade histórica não permite ser tan optimista sobre o que vai acontecer no futuro, digamos, tá? Então, nós temos quatro questões decisivas. primeiro, é a definição de metas ambiciosas, das metas dos países, até onde os países vão aprofundar a nova meta que estabeleceram no fim do ano passado, em função, por exemplo, do fato de que Estados Unidos mudou de lugar, digamos, que um país assim, estava fora do Acordo de Paris e totalmente sabotando para um país que pretende ser livre, né? Então, isso traz novas expectativas e provavelmente aprofundamento de ambições que já foram de todas maneiras definidas, não todos os países, mas uma parte deles já definiram em dezembro do ano passado, novembro, dezembro do ano passado. Segundo, a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris, que trata dos mercados de carbono, né? Então, isso é uma questão muito importante porque isso vai ter impacto sobre os mercados de carbono nacional e sobre a interdependência entre os mercados de carbono nacionais, né? Os mercados de carbono foram se aperfeiçoando, por exemplo, da União Europeia, faz 15 anos tinha muitos problemas de fraude e hoje aumentou muito sua eficiência, né? O mesmo acontece com a Califórnia, New England, Quebec, British, Colômbia, digamos, né? E a China está começando agora. Então, agora vai ser como isso, que regulamentação internacional é para que os créditos de carbono deixem de ser apenas um sistema subnacional ou nacional, digamos, tá? E passem a ser parte de um sistema mais amplo, mesmo que com extratos, obviamente. E isso, para isso se requere que haja uma vitória de posições bem, assim, consistentes. Entre outras razões, por exemplo, evitar a dupla contagem de créditos de carbono, que é um problema para o Brasil. isso que defende o governo brasileiro é dupla contagem. Bom, e depois notemos a efetivação de um fundo verde, tá? Esse é um ponto que é o grande gap de legitimidade nos países desenvolvidos na, em relação a todas a Conferência de Copenhagen e a Conferência de Paris, tá certo? Que eles prometeram, digamos, alocar novos fundos, ou pelo menos fundos, às vezes alguns não queriam falar muito do novo, senão seria mais de mil, mas eles, por enquanto, estão mínimos, ou seja, deveriam ser dez vezes o que são atualmente. E a ideia é que pelo menos desde o ano passado teriam que ser sido cem milhões, cem bilhões por ano, da suma dos países de singola. E por último, o tratamento específico do metano, e o cinza, por quê? Porque o último relatório do IPCC já tinha isso claro, um pouco claro antes, mostra que o metano é um gás estufa mais poderoso que se pensava, antes se pensava que era 25 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono, agora a estimação atual, claro que isso não é absolutamente preciso, é 80 vezes, certo? E as emissões de metano crescem muito, tanto as derivadas da queima de petróleo e gás natural, já tem emissões fugirias de metano na queima de petróleo e gás natural, quanto as derivadas da digestão das vacas na pecuária, onde o Brasil tem uma emissão muito grande, e da agricultura tipo arroz, por exemplo, está certo? Então, a ideia é que pode-se avançar bastante na decarbonização mais rapidamente se atacar fortemente a questão de redução drástica das emissões de metano. Não está claro isso na agenda da conferência e quanto vai entrar e que resistências haverá, digamos, está certo? mas é uma questão que desde essa publicação da primeira parte do sexto relatório faz duas semanas tornou-se muito importante. Então, é isso. Muito obrigado. professor Eduardo Viola, muito obrigado. O senhor será entrevistado agora em nome dos líderes climáticos pela Paola Verdade, arquiteta, urbanista, mestre em arquitetura genética, e pós-graduada em planejamento urbano e regional e gestão socioambiental na FGV e na Universidade Federal do UFRGS. Paola tem experiência em educação, design, facilitação de processos, desenvolvimento territorial, impacto socioambiental, advoca-se e é uma empreendedora e ativista, empreende o Paraminhola, um projeto de escola onde combina toda essa experiência para desenhar e facilitar projetos de aprendizagem criativa, colaborativa, contextualizados e pautados pela Agebra 2030 e Cidadania Ativa. Participa também de projetos, o projeto Como Anda, Pedestres, Vamos Andar, e do projeto Acesso Cidades da Frente Nacional de Previdência. Paola, por favor, palavra a você. Obrigada, Sérgio. Primeiro, agradecer a oportunidade e comentar que é uma honra poder estar em mais um espaço com o professor Viola e ter a oportunidade de trazer algumas questões para ele. Professor, primeiro, eu queria fazer um comentário, questionar sobre participação relacionada à sociedade civil. Dois pontos. Um, como o senhor entende que vai se dar o protagonismo das juventudes em Glasgow, que é uma situação que a gente vê, a gente já vê desde a Rio 92, pelo menos, eu vejo desde a Rio 92, que é quando eu comecei a acompanhar e agora acaba se tornando cada vez mais evidente o protagonismo das novas gerações, como isso vai acontecer em Glasgow e um contraponto que pode estar relacionado a isso por parte da sociedade civil é que eu andei vendo algumas notícias em que representantes da sociedade de países do sul global andam questionando a realização da Copa em Glasgow durante esse período do pandêmico e a exigência de quem vem de determinados países, especialmente o sul global, fazer uma quarentena em hotéis que são determinados pelo governo e o montante de dinheiro que isso leva. Eu vi que pode chegar a 13 mil reais e pode acabar excluindo a participação de representantes dos países que são economicamente mais vulneráveis, que estão sofrendo efeitos muito fortes da crise climática e podem ter a menor responsabilidade sobre o que causa essa crise e podem não estar ali para pautar também essa discussão como população que faz parte do problema, é afetada pelo problema. Eu gostaria que o senhor comentasse esses dois pontos. Perfeito. Muito obrigado, Paula. Então, em relação à primeira questão, a importância das ONGs nas conferências de clima é significativa desde a conferência de Rio, foi crescendo muito, digamos, está certo? Foi crescendo bastante nos países democráticos a capacidade das ONGs de influenciar os governos. Ou seja, você tem, vamos dizer, a participação direta de diversos tipos de eventos paralelos ou, digamos, na conferência normalmente, mas você tem também crescente participação de ONGs nas delegações nacionais, nos países democráticos, claro, mas isso tem acontecido crescente, é um processo crescente. Com relação à juventude, aqui há um problema o novo dos últimos anos sem a entrada dos adolescentes, vamos dizer. A juventude sempre é, vamos dizer, teve mais sensibilidade para as questões ambientais comparada com a população mais adulta, está claramente combinado com a idade, quanto mais alta a idade, mais conservador. Agora, os adolescentes não se movilizavam, mas nos últimos dois ou três anos, inspirados, digamos, com movimentos como Greta, digamos, está certo? Tem havido uma mobilização muito alta de adolescentes, digamos, está certo? Então, eu acho que vai ser um fenômeno novo nesta conferência, digamos, ou seja, acho que vai haver uma participação e a presença dos adolescentes influencia, obviamente, digamos, os representantes oficiais, está certo? Sobre a questão das dificuldades, sobre as dificuldades de fazer a conferência presencial agora em novembro, é um problema significativo que ainda não foi decidido, mas a conferência de Cumming de Biodiversidade foi postregada para março, abril do ano que vem, e isso era na segunda quincena de outubro, e é uma conferência super importante da COP15 da Convenção de Biodiversidade, porque avaliaria todo o cumprimento das metas de AIT, digamos, as metas de conservação da biodiversidade. Então, não seria, digamos, surpresa se a conferência pode ser protelada, digamos, porque a dinâmica da pandemia é muito, digamos, imprevisível, está certo? com a variante Delta, Delta Plus, com as novas mudações que possa haver, possa haver. Então, em algum momento mais na frente, a convivência vai ter que ser mais inevitável, digamos, porque vai ter que é uma adaptação, mas isso ainda não está presente, porque as pessoas pensam que de algum modo deveria estar terminando a pandemia, digamos, que não é assim, mas por causa dessa expectativa, a pessoa diz, não, então vamos fazer depois, porque ainda não, mas em algum momento se isso continuar, claro, vai ter que fazer as coisas com o meio do vírus, digamos, de algum modo, sempre com vacinas e demais. Então, acho que existe uma possibilidade. A outra possibilidade tem a ver com essa questão, digamos, da quarentena, está certo? Que vai afetar a todos os países que não têm vacilação massiva com a AstraZeneca, por exemplo, ou a Pfizer, que são as vacinas aprovadas no Reino Unido, tá? Se a Coronavac, por exemplo, que é muito usada no mundo, digamos, e que é menos eficaz de todas as maneiras, e essa é uma das argumentações que se usaria, digamos, então pode ser que aí eu não tenho claro se já está muito definido. Acho que não, mas não estou acompanhando assim o governo britânico no dia a dia. Acho que não, ainda não, ainda é incerto se a conferência vai ser em novembro presencial ou se vai se dividir em uma virtual em novembro e inicial e depois na presencial no primeiro semestre do ano que vem. Maravilha, obrigada. Outra pergunta é relacionada ao sistema financeiro mundial. Como o senhor vê que os operadores estão enxergando esses, os operadores do sistema financeiro estão enxergando os que enxergam seriamente claro, os mecanismos de desenvolvimento limpo e investimentos reais em solução climáticas e de baixo carbono e isso relacionado com todo o barulho que está se fazendo relacionado ao ESG que a gente escuta aqui no Brasil e já tem algumas falas de empresas que já não tem muita relação com a prática. Como o senhor vê essa relação entre essas duas primeiras? Sim, claro. Isso, vamos dizer, nos últimos anos houve uma transformação importantíssima no mundo empresarial e financeiro que passou a internalizar o risco climático nas decisões, no planejamento e decisões de investimento. Isso é real para uma parte importante, não todas, mas de companhias globais do mundo ocidental. Isso, tipo, Estados Unidos, Canadá, Europa, Reino Unido, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Austrália. Isso está sendo internalizado significativamente. se repetia muito nos riscos, como era avaliado o risco climático nas últimas conferências de dados, como que a elite, a elite financeira mundial. Bem, então, quanto, assim, uma coisa é, vamos dizer, os dirigentes dessa comunidade que internalizaram bastante. Outra coisa é como isso se desenvolve para baixo, como tem uma cascata de impacto, e aí isso é muito mais complexo, está certo? Então, evidentemente que os operadores do mercado financeiro no Brasil prestam mínima atenção à questão do risco climático e ambiental sem gerar. Essa é a realidade. Você tem claras declarações de dirigentes de fundos sérios, verdes, que tem dois no Brasil, que mostram que isso é ainda uma participação muito minoritária. Certo? E sobre o ESG, é a lógica, vamos dizer, é importante, é parte dessa, a transformação nas empresas globais que eu falava é a que definiu, digamos, esse mantra ESG como como mantra muito importante hoje. Mas, vamos dizer, isso tem muitas empresas no mundo para o qual é assumido seriamente, fundos de investimento e demais. Agora, no Brasil, isso é bem mais limitado. Pelo que eu conheço, no Brasil, isso é muito mais, tem muito mais de greenwashing do que de internalização efetiva, está certo? Embora tenha havido avanço, tudo o que está fazendo, digamos, houve uma mudança da política dos três grandes bancos brasileiros, Santander, Itaú e Bradesco em relação a financiamentos em geral, os critérios, e para a Amazônia em particular. Então, tem avanço também. Eu comento até em função da importância dos investimentos em soluções para os avanços, no avanço da redução da temperatura global e também no mantra de seguir o dinheiro, para que essas soluções sejam realmente adotadas como a regra e não a exceção. E, nessa linha, o senhor já colocou sobre alguns protagonistas da conferência na sua fala e eu gostaria de saber um pouquinho mais profundamente o que o senhor acredita, tem visto que os Estados Unidos a União Europeia, a China e o Brasil podem levar de contribuições para a COP, não sei, para aumentar a ambição climática ou, no caso do Brasil, que o senhor acredita que o Brasil vai trazer o Brasil enquanto a representação do Brasil nacional vai, oficial vai, vai suger, vai propor? bom, Estados Unidos está, o governo Biden está em uma tentativa muito forte em relação a esta conferência, digamos, já fez um todo um preanúncio com a conferência da Terra de abril, digamos, e está, propus metas assim, relativamente ambiciosas para 2030, embora tenha uma distorção, que é impressionante, já está internalizado, que é quebra de contrato original, digamos, Estados Unidos assinou a Convenção de Mudança Climática, que o ano base deveria ser 1990, mas Obama, quando voltou para a posição, digamos, para a conferência, digamos, a partir de Copenhague, ele mudou, ele falou que o ano base é 2005, por quê? Porque então, você reduz desde um nível muito mais alto, e isso foi generalizado, hoje, os únicos países que tem ano base que continuam tendo em 1990, como todo mundo deveria ter, é o Reino Unido e a União Europeia, Japão é mais vergonhoso ainda, agora a última foi em 2013, o ano base, que, entende, era em 1990 e é em 2013, então, isso mostra, digamos, todas as dificuldades que isso tem, mas, eu diria, o governo Biden está investido, sem dúvida, e o governo Biden não está no ar, ele é, ao mesmo tempo, o produto, e tem base de apoio de todo um vasto setor das corporações americanas, está certo? Além de ONGs, digamos, de diversos líderes de diversos tipos, digamos, ao mesmo tempo que há toda uma parte de resistência conservadora fortíssima, concentrada no Partido Republicano, está certo? Então, acho que Estados Unidos, a tentativa vai ser de liderar, de liderar, de tornar-se mais, isso é mais difícil depois de Afganistão, mas não está descartado, está certo? Aliás, pode ser até o oposto, que para compensar Afganistão, haja uma, uma espécie de aumento de ambição, está certo? Para, de algum modo, dar uma outra mensagem, digamos, para contrapesar. Mas isso, eu não tenho a menor ideia de qual vai ser o que é isso. Então, a China é o grande enigma. A China, nós não sabemos, porque a China, a meta da China é uma meta muito conservadora. É parar de crescer as emissões em 2030, pico de emissões em 2030. Isso é como anualmente o orçamento global de carbono. É incompatível com uma decarbonização rápida, está certo? e, porém, não vamos saber, a China, por exemplo, um avanço da China seria, pelo menos, dizer que vão parar de crescer em 2024, uma coisa assim, está certo? Que deveriam ter parado em 2020, em Paris, mas, claro que não, digamos, não fizeram isso. E a China tem toda uma coisa, ela é uma, é muito importante, que ela tem toda uma economia superintensiva em carbono, termoelétrica, casasso, cimento, e é uma economia muito pujante de energias renováveis, transporte baseado em energias renováveis. Então, Brasil, o que esperar do Brasil? Isso, num governo como este, não dá para esperar muito, mas, este ministro, tanto o ministro das relações exteriores, ser um ministro que mudou muito a posição retórica, de uma posição de que era uma fraude a mudança climática ou algo por esse estilo, até uma posição atual de que a mudança climática é muito importante, fundamental e demais. E a questão chave de progresso do Brasil, a grande pergunta é se abandona a posição da dupla contagem do carbono para a negociação do mercado de carbono. Está certo? Aqui o problema é complicado, porque não tem apenas o governo tipo Bolsonaro, mas tem setores intelectuais, digamos, ou seja, por exemplo, inclusive a CEPAL em geral, digamos, ou seja, que acham que tem que haver uma negociação mais dura em relação às questões derivadas do protocolo de Kyoto. E o que o esforço que determinados países em desenvolvimento fizeram no protocolo de Kyoto? Que isso pode contaminar a questão da dupla contagem. Então, mais ou menos é isso. E a pergunta foi gigantesca, né? União Europeia. pode incluir a grandeza também. Não, está certo. A União Europeia é a vanguarda do regime climático desde o nascimento. Está certo? E há momentos que é mais forte, outros menos, mas isso é a realidade. e o Reino Unido é o mais avançado de todos. Está certo? Entre outras coisas, porque é uma economia muito mais de serviço e porque foi tudo eliminada a termoelétrica de carbono. Não existe mais, quase 1% da energia elétrica do Reino Unido é a carbono, comparado com a Alemanha que é tipo 35%, 40%. Então, o Reino Unido tem a meta mais ambiciosa, está certo? Mais ambiciosa que a União Europeia, digamos, não 55%, e não 65%. E pode ser que até aumente mais na conferência a União Europeia. Então, eu acho que a União Europeia tem, a União Europeia é a líder da conferência e o Reino Unido. Não é Estados Unidos. Estados Unidos tenta se colocar a par, está certo? E claro, como é a superpotência, isso tem peso. Então, eu acho que o mais importante, a grande questão para a União Europeia é qual é o compromisso deles com o fundo verde. Porque nisso eles têm sido também relutantes. Excepto os países assim, tipo Noruega, Suécia, Dinamarca, o próprio Reino Unido que não tem, eles colocam mais dinheiro inclusive porque colocam um por cento da assistência internacional do PIB, coisa que cumprem em uma regra já antiga, coisa que o resto do país desenvolvido não cumpre, 0,7, seria de mínimo 0,7% do PIB. Então, acho que a União Europeia continuará tendo um papel de forte liderança junto com o Reino Unido e eventualmente com uma aproximação dos Estados Unidos. Muito obrigada. E agora uma última pergunta que eu não vou deixar de falar sobre cidades. Eu gostaria de saber o que, se o senhor vê alguma movimentação sobre o papel das cidades, especialmente em relação às emissões urbanas que não são uma parte significativa no Brasil em função das queimadas, mudança de uso do solo, mas são significativas para a gente entender a crise mundialmente, principalmente depois da publicação do relatório do IPCC também que informa que a poluição do ar mascara meio grau Celsius na temperatura global, se já tem alguma movimentação para aumentar a ambição de metas relacionadas a meio urbano especificamente. Olha, esse é o novo do relatório do IPCC, inclusive uma pessoa decisiva na liderança sobre essa questão do mascaramento de Paulo Artacho, o professor da USP, climatólogo de altíssimo prestígio internacional. Então, essa é uma questão hoje consolidada na ciência, um mascaramento de meio grau, o que quer dizer que para aumentar a qualidade de vida, uma coisa decisiva é diminuir a poluição do ar, que provoca doenças, gastos em saúde, mortes antecipadas, tudo o que é impressionante. está certo? E, então, agora sabemos que se requer ainda mais ambição, porque se diminui a poluição do ar no mundo significativamente, vai aumentar o aquecimento, está certo? Esse é um ponto, isso é novo, e vai estar presente com certeza na conferência. E acho que vai estimular muito as cidades como atores a avançar mais, porque as cidades são as que mais precisam diminuir a poluição do ar, está certo? Isso é claro, né? Então, eles precisam disso, mas, de outro lado, aumenta o aquecimento, diminui a poluição, pode diminuir um pouco o efeito de ilha de calor da cidade, mas aumenta o aquecimento global, aumenta. Então, sim, acho que o papel das cidades tende a ser cada vez mais importante e o mantra agora é mais amplo. Originalmente, era a ideia de cidades sustentáveis, que é o princípio, mais que nada, do G20, digamos, da G40, digamos, e mais, mas agora é uma ideia já consolidada bem mais ampla, que são cidades inclusivas, sustentáveis e inteligentes. Então, o inclusivo é a ideia de que a sustentabilidade tem que estar associada estritamente na cidade a mais progresso de equidade social, de superação parcial do apartheid urbano, todo esse tipo de coisa. E a cidade inteligente, que isso teve um impulso extraordinário com a pandemia, por causa do aumento extraordinário da digitalização da economia. A digitalização da economia de serviços é extraordinário, digamos, então, isso permite muito mais avançar em cidades inteligentes. Maravilha, muito obrigada, especialmente feliz com o ânimo com as duas últimas respostas, muito obrigada mesmo pela oportunidade do diálogo. Obrigado, sim, Paulo. e aí A CIDADE NO BRASIL